Fala pra esse amor que vai acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou o meu coração Uma vez chorar E me deixou um beijo sem saída Estou indo embora O Maurício não chora Estou indo embora O Maurício não chora Ele não chora, ele só fica vermelho Só vermelho Estou indo embora O Maurício já está fora Vou te deixar O Maurício não chora O Maurício não chora Fala pra esse amor que vai acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou o meu coração Eu não me deixou um beijo sem saída Estou indo embora Estou indo embora Estou indo embora Estou indo embora O Maurício não chora